Ah, beijo, oi, a turma da Maremança O que é, pois é, a velha surga da Maremança Oh querido, oh querido, oh querido, oh querido Clementinho Eu quero a paz das cordilheiras Olá, como é que vai, meu menino do rio? Ah, vai encher sua tia Ah, vai a uma livraria, é? Ah, então eu vou junto, quero comprar um livro Que livro você vai comprar, hein? Vai começar a minha aflição Um livro de ficção? Ah, eu adoro um livro de ficção E é sobre o que a história de ficção, hein? Eu vou sair dessa rua Uma viagem à lua O que, beijo, chatice aí não te falta Escrito por um astronauta? Ah, então não é de ficção Ele deve ter escrito alguma experiência que ele teve, né? A senhora devia ser presa por variagem Exato, experiência em alguma viagem Deve ser excitante um livro que narra uma viagem à lua Ainda mais por pessoa que esteve lá, né? A senhora só mesmo tratando é no cacete Pois é, numa viagem dentro de um foguete Você teria coragem de entrar num foguete e ir até a lua? Eu só tenho coragem de te enfiar o dedo na cara Te enfio o dedo Teria medo, é? Mas eu não Se eu fosse convidada a ser astronauta Bem que eu aceitaria Aí iria pro inferno numa viagem infernal Viajar pelo espaço sideral Eu com aquela roupa espacial Capacete Já pensou eu pisando na lua? Era bom mesmo ir Ir pra nunca mais voltar Ia mesmo, ia pra fazer Bizantina, a astronauta brasileira que pisou na lua A senhora chateia mais que um destrato social Ai, ia sair meu retrato no jornal O mundo inteiro iria publicar o meu retrato no jornal Ia sim, é Bizantina, a velha fanhosa Bizantina, a mulher famosa É isso aí, é isso aí Eu acho que seria mesmo esta manchete que você disse, viu? Eu nem gosto de pensar Seria glória A sua surdez, dona Chega a ser uma arte? Bom, depois iria a Marte, né? Nossa, ia sim Ia de trem noturno Não, Saturno já seria mais distante Acho que o homem não vai nem chegar a Marte Que dirá Saturno, né? Mas já na lua eu me insatisfaria, viu? A senhora vai entrar pelo cano Ah, sim Pra ir teria que ser um com o americano Porque a gente aqui não tem foguete, né? Mas pra isso até que eu aprenderia a falar inglês Mas a senhora só tem defeito? Levo jeito, sim Entendo alguma coisa, né? Na hora de falar é que eu me complico um pouco Eu duvido, duvido Duvido que haja alguém mais chato que a senhora Duvido Tenho bom ouvido, sim Meu ouvido é ótimo Ai, é Só que é surda como uma cenoura Ouvido de cantora Aliás, eu já fui cantora na época que o rádio começou Seu problema não é cantar Seu problema é de som É, Casa Edson Você sabia que eu cantava na Casa Edson? Mas eu não respondeu, nem me arrisco Gravei um disco, sim Só que não chegou a ser vendido Porque o meu falecido marido Que já morreu, Clementino Que Deus o tenha Não permitiu que o disco saísse, né? Já fiquei adoidado Ficou enciumado, sim E que ele também queria cantar e não conseguiu gravar, né? E como eu consegui O danadinho ficou enciumado Que horror É, tinha amor, sim Ele amava, né? Mas nunca me perdoou cantar melhor do que ele Mas que pavor Era tenor, sim Não era um grande tenor Mas cantava direitinho, né? Aí eu ouço isso todos os anos Entra ano Sai ano Soprano, sim Eu era soprano Soprano Uma das melhores Sabe quem me ouviu cantar uma vez? Sim Um parafuso É, o Caruso O Caruso O Caruso É, o Caruso Você já sabia? Quem te contou, hein? Caruso me ouviu cantar Cantou onde? Na gama do jardim Cantar pra você? Canto, sim Pique Parade Vou, vou Em cima Ai, ai Eu mereço Eu mereço Essa velha surda É do baralho Eu falei do baralho Que pique, hein? Essa velha tá atacada Hoje ela tá atacada Mas vai ficar muito melhor Porque a marema se tem mais pra lidar Meu xará Pique A turma da maré mansa Acaba de apresentar O fino do morro, a graça do dia Sempre faz rir, que traz alegria Se você quer transformar A tempestade em mudança Tem que saber cargalhar E sempre participar A turma da maré mansa A turma da maré Maré, maré, maré mansa Raju Globo